oi pessoal e aí tudo bem inscreva no canal pessoal curta aí comente compartilhe nosso vídeo na realizações pessoal o celular samsung nem samsung é mini daqueles mini é que seja o primeiro né quase um dos primeiros pequenininhos o whatsapp facebook funciona tudo bonitinho e agora eu quero dar uma aula prática para alguém que quer aprender né como pega um celular simples assim né não tem muita velocidade do android muito fracozinho tal mas esse aparelho aqui ele costuma dar trabalho com o negócio do youtube né começa a não querer pegar o youtube então tem uma maneira muito prática muito fácil e eficiente para esse tipo de celular quando ele começa a dar trabalho né começa a dar trabalho é uma aula prática para você que de repente pegou um celularzinho desse vou ensinar rapidinho pessoal como fazer para ele não dar mais trabalho esse aqui não vai dar mais trabalho pode ter certeza né e não precisa estressar pessoal tem pessoas que já se estressam não precisa estressar esquentar a cabeça né a gente aprende muita coisa aqui no youtube aulinha prática e fácil eficiente para esse celularzinho não dá mais trabalho né primeiro passo escolha um uma pedra muito pesada assim e taque ele no chão assim ó ó taque ele no chão certo aí muito fácil aí depois muito simples mais simples ainda né mais simples pegue ele coloque ele coloque ele assim aqui ó uma pedra aqui ó vou ensinar rapidinho ele não vai dar mais trabalho mais agora veja pessoal o segundo passo o 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL